Música Nós precisamos verificar os eixos da reforma. Primeiramente o direito individual do trabalho, depois o direito sindical e depois o direito processual do trabalho. Com relação ao direito material, com relação ao contrato, foi flexibilizada a contratação, foi flexibilizada a jornada, a questão dos salários e flexibilizada a questão da despedida, os custos da despedida e a forma de despedida também. Com relação ao direito sindical, foram reduzidos os poderes do sindicato e ainda a questão da contribuição sindical compulsória que foi extinta. Eu destacaria a alteração do recurso de revista, eu destacaria também a inserção de um aspecto que me parece de direito material, mas que também reflete no processo, que é a instituição de honorários advocatícios de sucumbência. Também nós temos aspectos que dizem respeito à execução, importantes aspectos da execução, como a supressão da iniciativa do juiz nas execuções em que o trabalhador esteja representado por advogado. Há aspectos também de relevo no que diz respeito a alguns incidentes processuais, incidente de desconsideração de pessoa jurídica, personalidade jurídica. E também com relação à responsabilidade do sócio, a responsabilidade da sucessão de empresas, do grupo econômico, e ainda flexibilizou-se o modo do depósito recursal ou o dinheiro que tem que ser depositado para assegurar a execução trabalhista. De modo que é uma lei que mexeu, não mexeu pouco, mexeu profundamente também no processo do trabalho.